Boa noite, pessoal. Bom, vamos fazer mais uma vez aqui do nosso centro, né? É sempre muito bom estar aqui, recebendo essa energia maravilhosa da nossa casa. Eu espero que o áudio esteja bom, né? A gente está tendo alguns problemas de áudio, mas a gente está tentando resolver. E o enquadramento aqui para vocês conseguirem ver os slides. De qualquer forma, esses slides eu sempre posto lá para vocês, ou eu ou a Lígia colocam no grupo do WhatsApp, para a gente poder rever e tirar as dúvidas depois, certo? Chegamos hoje na nossa 12ª aula. E hoje a gente vai falar de um tema muito gostoso, que é falar sobre a reencarnação, né? E, como espíritas, a gente fala muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso, e hoje a gente vai dar essa pequena introdução nesse tema. Ok? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Aula 12, sobre reencarnação. Então, a gente sempre vai começar, quando a gente fala de reencarnação, para qualquer pessoa que não crê na pluralidade das existências, acaba sempre entrando aí num conflito de ideias. Então, vamos começar aqui na diferença dessas duas ideias, né? Na pluralidade e unicidade das encarnações. Então, a reencarnação se baseia no princípio da misericórdia e justiça de Deus, né? A gente escuta muitas pessoas falando, olha, eu encontrei no Espiritismo a resposta que eu sempre perguntei, por que que acontece isso? Coisas tão ruins com crianças, né? Pessoas que já nasceram com algum problema de saúde, alguma coisa assim, e falaram, olha, não merecia, não fez nada para merecer aquilo, o que que está acontecendo, né? E a reencarnação vem trazer para nós essa ideia do porquê que isso acontece. Essa resposta, na verdade. E isso, pessoalmente falando, era uma coisa que, para mim, era muito difícil de eu aceitar um Deus de amor, de amor pleno e absoluto, sendo que eu via tanta coisa acontecendo no mundo, em vários locais do mundo. E eu pensava, falava, nossa, eu nasci num lar com muito amor, com pais afetuosos, com tudo assim, não de riquezas de dinheiro, mas com riqueza de amor e de carinho, de compreensão. E aí tantas crianças passando por dificuldades, com pais, assim, difíceis, em países difíceis de se morar, no meio da guerra. E eu sempre tive essa dificuldade de entender como é que Deus era tão bom deixar lugares assim do mundo, por que aquela pessoa nasceu lá e eu aqui? Como era feita essa seleção? Por que acontecia isso? Então, eu tinha essa dificuldade. E a reencarnação veio trazer para mim essa ideia de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um pai que cuida sempre dos filhos e que está sempre aberto a nos aceitar, o nosso crescimento, do tanto que a gente puder caminhar, no nosso tempo, na nossa velocidade, né? Então, a misericórdia divina, porque assim como um bom pai que deixa sempre a porta aberta para os filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus, através das vidas sucessivas, dá oportunidade dos homens para que os homens possam se corrigir, evoluir e merecer o pleno gozo de uma felicidade duradoura. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus. Então, nós, que somos seres imperfeitos, tão imperfeitos, né? Perdoamos tantas vezes os nossos filhos, como é que o pai, pleno de amor, todo amor, todo poderoso, poderia colocar a gente em uma existência única? E aí você não tem chance nenhuma. O que você fez está feito, como dizia aqui naquela novela que passou, vai arder no mármore do inferno eternamente. Como é que um pai faz isso com um filho? Então, é a ideia desse Deus misericordioso, que a gente pode ali caminhar por caminhos tortuosos muitas vezes, mas ele sempre vai nos dar a oportunidade de retomar e fazer de novo, refazer, reencarnar, fazer de novo melhor. E sempre vai nos dar essa oportunidade para que possamos reparar o mal que fizemos e caminhar para a nossa evolução. Na lei de justiça, pois os erros cometidos, os males infringidos ao próximo, devem ser reparados durante as novas existências, a fim de que, experimentando os mesmos sofrimentos, os homens possam resgatar seus débitos, passando a conquistar o direito de ser felizes. Então, a lei de justiça funcionando através da reencarnação. Eu causei o mal àquela pessoa, e a gente escuta muito isso falar, nossa, a pessoa faz tanto mal e se dá tão bem na vida, tem de tudo uma felicidade, essa felicidade relativa que a gente tem aqui encarnado. Mas, se a gente pensar em uma unicidade, uma encarnação só, realmente é extremamente injusto o mundo em que nós vivemos aqui encarnado. E aí, quando a gente enxerga como seres eternos, seres eternos, não, desculpa, seres imortais, é a palavra correta, né? Seres imortais, através de várias e várias encarnações, tudo que eu fiz, eu vou poder reparar ao meu irmão, e eu tenho o dever de reparar a esse irmão, e eu vou saber reparar isso através da reencarnação. Porque, talvez, passando pela situação que eu causei a ele, ou, talvez, tendo ele como um irmão realmente biológico, ou um filho biológico, para eu reparar a ele através do amor, tudo que eu causei, isso, sim, é a lei de justiça, eu reparar o que eu fiz. E, se a gente pensar em uma única vida, muitas pessoas fazem muitas coisas ruins, passam por essa vida toda sem realmente pagar pelo que fez aqui nessa encarnação, e aí a gente pensa que a lei de justiça não existe. E, já no pensamento da reencarnação, a gente consegue conceber o amor de Deus, nos cuidando e nos dando a oportunidade de reparar os caminhos tortuosos, mas também a lei de justiça nos dando a oportunidade de resgatar, de fazer de novo e reparar todo o mal que nós fizemos. A unicidade das existências é injusta e lógica, pois não atende a sábias leis do progresso espiritual. É injusta porque grande parte dos erros humanos é resultante da ignorância. Numa só vida, não nos é possível o resgate de nossos erros, principalmente quando o arrependimento nos sobrevém quase no fim dar da existência. É preciso que se dê oportunidade ao arrependido para que ele comprove com a sua sinceridade através das necessárias reencarnações. A gente vê muito isso, não é? Passa uma vida fazendo coisas não tão boas, e aí no final da vida, quando você já passou muito de tudo isso, chega no final da vida, você tem aquele tempo de enxergar todo o seu percurso, e através desse percurso, você começa a enxergar que não está certo o que você fez, que você deveria ter feito de outro jeito, que você poderia ter sido uma pessoa melhor, e aí já está no final dessa encarnação. E se fosse uma única vida, se a vida fosse ali, do berço ao túmulo, você não teria oportunidade nenhuma de fazer o bem, de resgatar, de fazer tudo isso. Então seria extremamente injusto, uma vida só, principalmente porque somos crianças espirituais, ainda aprendendo a conviver um com os outros, a conviver em sociedade, ainda somos aquelas crianças que brigam com o irmão por causa desse brinquedo, do outro brinquedo, porque eu quero aquilo só para mim, não quero compartilhar, porque eu quero mais e melhor que o outro, não quero que ele seja melhor que eu, eu quero ser melhor que todo mundo. Então ainda estamos aprendendo essa convivência no coletivo. E a encarnação, a vida aqui na Terra é necessária para que a gente possa crescer e amadurecer espiritualmente. É ilógica, porque não pode explicar as gritantes diferenças de aptidões das criaturas desde a sua infância, ideias inatas, independentemente da educação recebida, que existem em uns e parecem em outro, e não aparecem em outro. Instintos precoces, bons ou maus, não obstante a natureza do meio onde nascem. Então a gente vê pessoas que já vêm com uma bondade extrema, crianças, vocês devem ter na família crianças que se destacam com uma bondade extrema com os outros, com os animais, com o meio em que ela está, mesmo tendo pais totalmente diferentes, aquela criança já vem com toda aquela ideia de bondade. O contrário também, a criança com pais amorosos, com pais que ajudam, que apoiam, e mesmo assim ela já tem aquela índole diferente. Então como é que a gente explicaria isso? Como é que a gente explica um ser humano completamente dotado de aptidões e o outro já não? Como é que a gente vê essas diferenças? Se a gente não vê através da encarnação, fica totalmente sem lógica. E Chico Xavier falou que seria uma tristeza enorme imaginar uma só vida sem as encarnações. A gente não consegue conceber o amor de Deus se a gente não ter a certeza dessas vidas que a gente tem, essas várias encarnações, para poder caminhar e evoluir. As reencarnações representam para as criaturas imperfeitas, valiosas oportunidades de resgate e progresso espiritual. Valiosas. Eu fiz o mal para esse irmão. E aí lá na erraticidade, eu olhei para tudo o que eu fiz e eu vi que o que eu fiz estava errado. Como é que eu vou reparar se eu já desencarnei? Como é que eu vou ajudar esse irmão se ambos já desencarnaram? Bom, se esse período de vida já passou, como é que eu vou fazer isso? Então, através da reencarnação, que a gente, como criaturas imperfeitas, podemos ver os nossos erros e reparar. Ter oportunidade de reparar. Só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres, a variedade de aptidões, a desproporção das qualidades morais, enfim, todas as desigualdades que ferem a nossa vista. Então, a gente vê pessoas extremamente, com aptidões morais elevadíssimas. E aí outras completamente focadas em fazer o mal, no egoísmo. Mas como que acontece isso? E a gente vê uma desproporção em todos os aspectos do nosso planeta. Pessoas de extrema pobreza e outras numa riqueza absurda, que não é necessário, tendo muito além do que é necessário para uma vida tranquila, e sem dividir com ninguém. Como é que pode isso? Por que aquele ser humano nasceu naquele lugar e aquele outro nasceu no outro, num berço de ouro, como nós costumamos dizer? Então, essas disparidades, essas diferenças, se explicam através das encarnações, reencarnações. Fora dessa lei, indagar-se-ia inutilmente porque certos homens possuem talentos, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolices, paixões e instintos grosseiros. Às vezes a gente fala assim, nossa, aquela família, todo mundo é igualzinho, mas tem aquele ovelha negra. Ele é totalmente diferente de todos os outros. Foi criado igualzinho. Na mesma família, a mesma mãe, o mesmo pai, tudo que os outros receberam, ele recebeu. Por que ele é tão diferente? Por que os pensamentos deles são tão maldosos, às vezes? Por que as reações deles são tão diferentes dos outros, se são todos criados da mesma forma? Como que a gente poderia explicar isso se não houvesse as reencarnações? A influência dos meios, a hereditariedade, as diferenças de educação não basta para explicar essas anomalias. Vemos membros de uma mesma família, semelhantes pela carne, pelo sangue, educados pelos mesmos princípios, diferencia-se em muitos pontos. Personagens célebres têm descendido de pais obscuros e destituídos de valor moral. É o que eu acabei de dizer. Mas o contrário também acontece. Aquela família fala, nossa, aquela família é difícil. A mãe, o pai, são pessoas complicadas, que são egoístas. E, pela lógica nossa, eles iriam educar os filhos a serem como eles. E como é que aquela criança desenvolveu-se moralmente com uma moral tão elevada? Como é que se tornou um adulto de moral tão elevada, de nobres sentimentos? E por que tem essa diferença? Aquelas pessoas que nascem no meio onde tudo poderia levar ela para o caminho ruim, para o crime, para as drogas, para qualquer desses caminhos tortuosos. E ela, em contrapartida de todos os outros, ela vai e se transforma num ser humano maravilhoso, dotado de ideias e ideais morais elevadíssimos. Então, como que a gente poderia explicar isso? Os que defendem a unicidade das existências afirmam que isso se deve ao acaso ou constitui-se um mistério divino. Mas, quando passamos a admitir a ideia de que já vivemos muitas vezes e voltaremos a viver outras tantas, tudo se esclarece, tudo torna compreensível e Deus, justo, bom, caridoso, cresce diante do homem. Então, as pessoas falam que a unicidade, quando a pessoa crê que não existe reencarnação, e aí você questiona ela sobre tudo isso que nós estamos falando até agora, ela fala, como está ali, que se deve ao acaso, a casualidade versus causalidade, ou seja, algo que acontece ao acaso ou algo que algo aconteceu e causou aquilo, vem de uma causa evidente, vem de uma causa anterior. E se você pensa na unicidade, uma encarnação só, várias perguntas vão ser respondidas dessa forma aqui, é mistério de Deus. Quem já não ouviu muito isso? Ah, olha, eu gostaria de saber sobre isso. Isso é mistério de Deus, a sua fé tem que ser cega, você tem que acreditar cegamente, sem precisar de explicações. E aqui a gente dá para dizer assim, olha, não, você tem que estudar espíritas, instruí-vos, lê, busca, se tiver dúvida, pergunta. A resposta não atendeu o que você queria saber, tem muito livro, muita literatura, muita coisa, e hoje está tudo na internet. Você entrar lá no site da FEB, você tem todas as revistas espíritas, todos os livros de fonte segura para você ir lá e pesquisar. É maravilhoso isso. Agora que a gente está mais em casa, é importantíssimo a gente usar o tempo que a gente está em casa para essas leituras espíritas, para edificar o nosso lar, para transformar o nosso lar num local de luz, fazer o evangelho no lar. Então, isso é importantíssimo. Não pode ser mistério, a gente tem que ir lá estudar. E lá no Espiritismo estão as respostas para a gente. Então, a reencarnação, sucessivos renascimentos do Espírito em um corpo físico. Ok? Então, o Espírito renasce várias vezes em diversos corpos físicos. Então, cada reencarnação em um corpo diferente. Provas da justiça e da bondade de Deus. Porque a gente vai errar várias vezes, com certeza. Vamos ainda muito. Mas, a gente tem um Deus amoroso, justo e bom, soberanamente justo e bom, que vai nos dar a oportunidade sempre da reencarnação para reparar os nossos erros. A nova oportunidade de aprendizado. Nossa, a gente tem tanta coisa para aprender. A gente tem tanta coisa para evoluir. Não dá para uma vida só. Não dá para aprender tudo em uma vida só. explicação sobre o nosso futuro. Então, como é que a gente vai alcançar aquele nível superior de bondade? Como é que a gente vai chegar até lá, evoluir até um espírito de luz? Através das reencarnações. Prova do amor de Deus para com seus filhos. Como eu disse, se nós, pais imperfeitos, damos todas as chances do mundo para os nossos filhos, imagina Deus, né? Aprimoramento e conhecimento dos conhecimentos intelectuais e morais. Nossa, tem tanta coisa para a gente aprender. E esse aperfeiçoamento moral, a gente vai construindo a cada reencarnação. Essa moral, a gente vai crescendo, evoluindo, transformando ela em nós. E o intelectual, a gente tem muita coisa para aprender sobre muitos aspectos da humanidade para ajudar na evolução desse planeta. Não dá realmente em uma encarnação. Reatar amizades com inimigos. Olha só que bom. Oportunidade de você resgatar resgatar os males que você causou a um inimigo. Ou dele resgatar a você para vocês aí seguir um caminho de irmãos que somos. Reparar erros do passado e evoluir para a perfeição. Então, a gente tem essa oportunidade de reencarnar e reparar esses erros para poder evoluir. E a reencarnação nos evangelhos? Márcia, está na Bíblia isso? Onde? Vamos dar uma olhada? Vamos. Em várias passagens dos evangelhos aparece claramente a ideia de reencarnação. Mas Allan Kardec examina três que ele considera como as mais importantes. A primeira, no evangelho de Mateus e também Marcos. Após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram. Desta forma, Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu, É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como os liaprove. Então, seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. A consideração de que João Batista era Elias está presente várias vezes no evangelho, reforçando a ideia de que muitos judeus tinham simpatia pela teoria da paligenésica, ou seja, palim, que é de novo, e genésis, que é nascer, nascer de novo. Se fosse errôneo esse pensamento, certamente Jesus o teria combatido, como fez em relação a várias outras ideias. Então, muita coisa Jesus veio ali para nos ensinar e nos ensina até hoje, mas muita coisa ele combateu na época, que eram ideias errôneas. Mas, quanto à reencarnação, muitos tinham já essa ideia e ele não combateu muito, pelo contrário, ele nos mostra em diversos trechos que isso é verdade. Então, continuando em João, ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. Seus discípulos fizeram esta pergunta, mestre, foi pecado deste homem? Outros que puseram um mundo que deu a causa a que esse nascesse cego? Jesus lhe respondeu, não é por pecado dele nem dos que puseram no mundo, mas para que nele se manifestassem as obras do poder de Deus. Pergunta dos discípulos, foi algum pecado que este homem que deu a causa a que ele nascesse cego? Revela que eles tinham a intuição de que uma existência anterior, pois, ao contrário, ela careceria de sentido, visto que um pecado somente pode ser causa de uma enfermidade de nascença se cometido antes do nascimento. Então, eles perguntam para Jesus, olha, esse homem nasceu cego, foi pecado dele ou dos pais? Dele ou dos pais? Mas como dele se ele nasceu cego? Então, essa pergunta mostra que eles tinham já a ideia de reencarnação. Porque perguntar se foi pecado dele e dele ter nascido cego, então, já a pergunta é, foi em uma vida anterior, por isso ele nasceu? Porque como ia pecar dentro do ventre da mãe? Né? Olha lá. E em João, ora entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, por enquanto ninguém poderia fazer os milagres que faze, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. não há dúvidas de que sobre o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo e forma, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Então, como nascer de novo? Como vou nascer de novo? E até na Bíblia ele pergunta, voltar ao ventre da minha mãe? Não, não é isso. Aqui ele deixa muito bem explicado, muito claro para nós sobre a reencarnação. E as evidências científicas disso? As principais evidências científicas, gêneros precoces, crianças prodígio, que desde as mais tenra idade mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito de temas e os mais diversos que seria impossível explicar sem a certeza que viveram antes. Kardec, examinando a questão, pergunta aos benfeitores como entender esse fenômeno. E eles dizem, lembrança do passado, recordação anterior da alma. Então, Kardec perguntou, como é que essas crianças já nascem com essa sabedoria? Já nascem sabendo fazer isso ou aquilo? Muito melhor que os adultos? Hoje, com a internet, a gente consegue ver crianças fazendo muitas coisas, tocando piano como, nossa, pessoas que estudam anos não fazem como elas. E outras tantas coisas que essas crianças fazem. Como a gente explica isso? Se o pai e a mãe não sabem e ele já vem com essa aptidão? Só através da reencarnação mesmo. Recordação espontânea de vidas passadas, se caracteriza pelos fatos de pessoas, especialmente criança, passar a recordar espontaneamente de vidas anteriores. Acontece muito isso. É muito documentado em vários livros, não só espíritas, mas em vários livros de psicologia, de outros estudos, em outras áreas científicas, de crianças que relatam e comprovam que conhecem realmente as vidas passadas. Um dos mais famosos aí, o menino que lembrou de toda a vida dele e a psicóloga foi até a casa onde ele explicou que ele morava e realmente ela encontrou a esposa, os filhos, exatamente como a criança explicou. Isso foi base para vários livros na área. Regressão de memórias de vidas anteriores. Inúmeros casos têm surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante o fenômeno, hoje relativamente comum de regressão de memória. No final do século passado, o pesquisador francês Alberto Rochas, realizando experiências com regressão de memória, conseguiu levar uma de suas pacientes a uma existência precedente. A partir de vários outros cientistas em diversas partes do mundo, começaram a desenvolver essas técnicas e conseguindo anotar milhares de referências concordantes com o espírito da paligênese do grego, o palim de novo, e gênesis nascer. Recentemente, esse processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras espiritualistas se utilizam de técnicas apropriadas para, através da regressão de memória, dissolverem condições neuróticas de pacientes psiquiátricos. Nesses processos, ainda no campo experimental, como não aceito pela ciência oficial, recebeu o nome de TVP, Terapia de Vidas Passadas. Hoje a gente ouve muito falar sobre isso, curas de problemas psicológicos, medo de dirigir, medo de sair de casa, medo... várias fobias que as pessoas têm, e aí é encontrado em vidas anteriores. E a gente tem que pensar isso como espíritas sempre com poderação, sempre pensando com os pés no chão, e usar isso, esses métodos e essas técnicas, apenas para o bem, para quando é necessário curar algum problema, algum mal que a gente tem. Certo? A gente vai conversar muito mais sobre isso. Objetivos da reencarnação. Ensina-nos Kardec que a reencarnação está para os espíritos, como a morte está para os encarnados. É inevitável. Tão certo quanto o desencarne é para os homens. A encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente em contato com a matéria física consegue os espíritos certos elementos necessários ao seu progresso. A luta pela sobrevivência, o período de infância, o esquecimento do passado, são condições da vida na Terra essenciais à aquisição de certos valores. Então, a reencarnação é extremamente necessária para a nossa evolução. Mas, o que a gente escuta muito é Ah, mas se você se reencarnou e esqueceu o que você fez nas vidas passadas, como é que você vai reparar se você vai esquecer? A gente escuta muito isso, né? E aí, Kardec, o Espiritismo, vem nos ensinar que é extremamente necessária esse véu nos apagando temporariamente as nossas vidas passadas. Até porque, ainda nessa caminhada que estamos, no ponto evolutivo que estamos tão imperfeitos, se eu sei que esse meu irmão aqui me causou, se eu me lembro do mal que ele causou na outra vida, como é que eu vou reparar esse mal? Eu vou continuar nutrindo por ele aquela aversão da vida anterior. Mas, com o esquecimento do que aconteceu entre nós, a gente tem uma nova oportunidade de caminharmos juntos de formas diferentes, nos tratando de formas diferentes, sendo amigos, irmãos, compartilhando experiências e crescendo junto. Com certeza, se a gente lembrar que aquela pessoa fez um mal para a gente ou que nós fizemos para ela, seria muito mais difícil. E Deus, na sua sabedoria infinita, nos coloque esse véu do esquecimento temporário para que a gente possa viver uma encarnação sem trazer a nós essas vivências anteriores, essas lembranças que só nos atrapalhariam seguirmos a nossa evolução. Então, o que vem comigo? Vem aquela bagagem moral que eu já tinha, aqueles conhecimentos intelectuais, muitas vezes, mas a raiva desse ou daquele, aquilo, eu não posso me lembrar para que eu possa ter uma oportunidade de fazer diferente. Certo? Então, por isso que é tão importante. Mas e a infância? Por que ela é importante? Porque, durante a infância, além do esquecimento que a gente tem das vidas passadas, a gente também é mais moldável pelos nossos pais. A gente fica mais suscetível a novos ensinamentos. Então, quando esses pais vêm a nós nos trazendo novas ideias morais, melhores, novos ensinamentos de como tratar as pessoas, de como tratar os animais, de como se comportar em sociedade, eu recebo todo esse conhecimento novo. E, durante a fase da infância, eu estou mais moldável a eles, eu aceito melhor isso. Aí, depois, a gente fica adolescente, fica grande, já fica, não, já sei o que estou fazendo, não quero saber mais, de aprender. Mas, a gente é necessário essa fase da infância para que a gente possa receber mais abertamente os ensinamentos dos nossos pais. E nós, enquanto pais, vemos, através disso, a grande importância e responsabilidade que temos com aquele ser que está sobre nossa proteção. Aquele ser imortal que está ali, nessa encarnação, sobre a nossa proteção, sobre os nossos cuidados e sobre os nossos ensinamentos. Então, eu sou um responsável espiritual por aquele ser. Olha só a grandiosidade disso. Ele está ali e eu tenho que ajudá-lo a, nessa encarnação, conseguir evoluir o máximo que ele puder. Como que eu vou fazer isso? Transmitindo a ele todos os melhores ensinamentos que eu puder. O Espírito São Luís, examinando o tema, diz, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que estão se veem obrigados a desempenhar ajuda, se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos e, por isso, que ele concede todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, lembra que a gente conversou como que todos nós começamos simples e ignorantes, o mesmo ponto de partida. Todos nós vamos ter várias encarnações sucessivamente. Todos nós, através dessas encarnações, vamos ter as mesmas oportunidades de ser seres humanos melhores, de ser espíritos mais evoluídos. Kardec completa a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento ao corpo e a sua segurança e o seu bem-estar e a força de empregar suas faculdades em investigações e a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria, daí se constituir uma necessária encarnação. além disso, pelo trabalho inteligente que se executa em seu proveito sobre a matéria auxilia a transformação e progresso material do globo que lhe serve de habitação e assim que progredindo colabora na obra do criador da qual se torna fator inconsciente. Esses objetivos reencarnatórios são sistematizados didaticamente por Allan Kardec em três tipos expiação prova e missão. Vamos falar desses três, mas olha que legal o que Kardec fala. Eu estou aqui encarnado e aí, através de todas essas atividades que eu vou fazendo no dia a dia, de prover o meu sustento para o corpo material, de correr atrás, de prover o sustento para a minha família, de trabalhar na sociedade, de conviver com outras pessoas, tudo isso vai me ajudando na minha evolução. E aí, ele vai falar um pouquinho que, através da minha evolução, através da evolução das pessoas à minha volta, o planeta que eu habito também evolui. Por quê? Porque nós transformamos o nosso ambiente, nós transformamos tudo à nossa volta. Vamos falar, então, um pouquinho dos três. Expiação. Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. Expiação surge do objetivo encarnatório quando o homem infringe o código divino que rege o universo. Quando o indivíduo, por excessos, maldade ou imprudência, fere a lei que cuida dos nossos destinos. Submete-se à lei de causa e efeito, para que, através do sofrimento, se reduque. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes de uma falta, seja ela atual ou na vida espiritual, após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal. E Emmanuel afirma, a expiação é a pena imposta a um ofertor que comete um crime. É sempre doloroso e sempre ligado a uma falta. Então, as minhas expiações é sempre a colheita da causa e efeito do que eu fiz. Então, se eu estou sofrendo muito nessa vida e eu olho para trás e eu não encontro causa aparente nessa existência, com certeza está numa existência anterior. Mas, sim, eu posso estar colhendo agora, expiando agora, durante a minha encarnação, já de faltas presentes nessa encarnação que eu estou. Por quê? Porque a lei de causa e efeito funciona o tempo todo. E quando há uma prova? A prova é a luta que ensina o discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento, através do esforço próprio de suas lutas e do sacrifício. Ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Não se deve crer que todo o sofrimento que se passa nesse mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua purificação e acelerar seu adiantamento. Lembra Kardec que nem toda prova é expiação, mas toda expiação é uma prova, porque diante do sofrimento expiatório o homem vê-se a convidado a desenvolver valores de resignação. Quais são as características da prova? Não está vinculado a uma falta, não é sempre dolorosa, embora possa ser, e representa sempre uma luta de crescimento espiritual. Então, peraí, a expiação eu fiz algo ruim, algo errado que vai contra as leis de Deus para o meu desenvolvimento moral e intelectual e espiritual. E aí, eu preciso saudar essa dívida que eu tenho. Já a prova é uma coisa para o meu crescimento. Então, peraí, olha, eu fui para a escola, aprendi toda essa matéria aqui, já passei por isso daqui, já sei tudo. Como é que eu sei se eu sei mesmo? Através de uma prova, não é? Então, as provas é para o nosso crescimento. A prova é aquilo para a gente se provar, se melhorar, através dela nós concretizamos o nosso aprendizado. E aqui, falando que não está vinculado a uma falta. Então, uma prova não está vinculada a algo de errado que eu fiz, mas sim está sempre vinculada ao meu desenvolvimento espiritual. Não é sempre dolorosa, embora possa ser, e representa sempre uma luta para o meu crescimento. E uma missão, então, o que é? O espírito querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Pelo exposto, podemos entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Lembra Kardec que todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão e as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tanto gêneros de missões quanto espécies de interesses a resguardar. Assim, no mundo físico como no moral, o espírito se adianta conforme a maneira que desempenha a sua tarefa. Informa que a importância das missões está em relação com a capacidade de elevação dos espíritos e que cada um tem sua missão nesse mundo porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, as características da missão tarefa específica pressupõem uma certa condição evolutiva e objetiva o melhoramento de algo ou alguém. Então, uma missão eu já passei já aprendi já fiz a minha prova já sou um espírito de certo grau de elevação e eu tenho essa missão a cumprir. A missão está sempre de acordo com o nosso nível espiritual de crescimento evolutivo. Como que é essa missão, então? Depende do meu grau evolutivo porque ele não vai me dar uma missão além do que eu posso cumprir. Então, todos nós temos grandes e pequenas missões nessa encarnação. Independente se estamos aqui para expiar, se estamos aqui por provas, passando por provas, expiações, nós sempre teremos as nossas missões. Olá! Era isso que eu teria que eu tenho para falar para vocês. Eu peço a todos vocês que todas as noites orem pelo nosso planeta, orem pela nossa cidade, pelo nosso centro, para que a gente possa juntos fortalecer as orações para que elas se unam aí na psicosfera para curar o nosso planeta. Quero agradecer também a todos que têm ajudado com cestas básicas, com produtos de higiene, com roupas, sapatos para o nosso bazar, tudo é bem-vindo. Os alimentos a gente encaminha para as famílias cadastradas, as roupas que são para doações a gente também encaminha para as crianças, para os adultos, para os moradores de rua que precisam se aquecer nesse inverno. E as roupas para o nosso bazar, nosso bazar está aí aberto agora todos os sábados das 10h ao meio-dia por enquanto, até poder se estender um pouco mais de horário, mas está aqui bem ao lado do nosso centro, quem puder vir conhecer, venha, quem puder doar coisas para o bazar é sempre bem-vindo, mas eu quero agradecer porque a gente tem recebido muito apoio de vocês. Então, gratidão, obrigada, até semana que vem, pessoal.